Música Meu nome é Júlia, eu tenho 12 anos, eu vou ensinar a fazer uma paisagem para fazer um desenho, obviamente você precisa de um lápis ou uma lapiseira se for no caso de usar um lápis ou apontador e uma borracha Bom, eu vou fazer a paisagem de uma floresta então para começar, qualquer paisagem tem que fazer uma linha do horizonte eu faço curvada, mas tem gente que faz reta, não tem problema e como é uma floresta, eu vou fazer as árvores tem que fazer duas linhas separadas para depois de base, tem que ser fraca para depois poder apagar as da frente tem que ser maiores, a grossura não importa as melhores de trás tem que ser menores para dar efeito de perspectiva e aí faço aqui depois eu tenho que fazer o efeito de sobreposição como eu quero que a parte da esquerda fique sobre a da direita eu tenho que fazer uma linha marcando, tem que ser fraca também que depois vai apagar eu vou fazer uma trilhazinha aqui do lado, eu tenho que marcar também bem de leve e as copas das árvores depois para saber onde fica aí depois que estiver tudo marcado do jeito que quiser tem que começar a fazer a linha mais grossa e começar a fazer os desenhos as árvores geralmente não são retas elas tem o tronco mais irregular então começa das raízes e vai tem que fazer os galhos e depois o tronco da árvore tem geralmente as partes mais como não é certinho tem as partes irregulares tem que fazer também por exemplo lá, uma parte mais baixa, mais em cima tem que tomar cuidado também para saber onde que vai passar as folhas da primeira árvore e tenta não desenhar em cima aí começa a fazer as folhas é bem irregular também, que nem as árvores bom, agora o chão como eu vou fazer essa parte elevada eu começo fazendo ela primeiro também tortuosa um pouco menos que o tronco da árvore e para fazer o efeito de elevado tem que quem sabe fazer o efeito 3D esse é mais fácil dá para entender, tem que fazer uma linha abaixo, quase rente aqui e agora o caminho que eu quero fazer, ele também é mais abaixo então tem que conseguir tentar dar o máximo de efeito o possível bom, aqui do lado eu vou botar umas pedras também e a floreta e a grama bom, a linha do horizonte não necessariamente gostava pode ser diferente depois é só pagar e tá pronto e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto